Olá, minha gente! Como vocês estão? Vamos para a nossa aula de matemática de hoje. Sou professora Márcia Firmino, do quinto ano, e é a nossa aula. Vamos falar sobre quadriláteros e ângulos. A gente já estudou isso no ano passado. Vocês já entenderam um pouquinho sobre o que é quadriláteros? Sabe um pouquinho, entende? Vamos aprender mais. O que são quadriláteros, professora? Quadriláteros, eles são polígonos que possuem quatro lados. Por isso que a gente chama de quadriláteros, porque ele tem quatro lados. Por serem polígonos, esses lados são segmentos de retas que se encontram em suas extremidades, sem que haja cruzamento entre dois ou mais deles. Por isso que a gente chama eles de quadriláteros, tá? Outras características dos polígonos é que eles são fechados. Assim, qualquer que seja o segmento de reta escolhido, suas extremidades sempre se encontrarão com as do outro segmento da reta. Então, todos os segmentos, eles são fechados. Exemplos, os triângulos, os quadrados, os losangos, os trapézios e os paralelogramos. São exemplos de polígonos, né? Os quadriláteros, eles são divididos em três tipos. Paralelogramos, trapézios e outros que não são trapézios nem paralogramos. E por isso, possuem lados paralelos. A gente vai ver um pouco também sobre eles. Aqui a gente tem um dos quadriláteros, né? São quatro lados. Paralelogramos. Os paralelogramos, eles são quadriláteros que possuem dois pares de lados opostos paralelos. Por exemplo, os dois lados que eles possuem, eles têm o mesmo segmento de retas. Assim, um dos paralelogramos sempre é paralelo a outro, né? Sempre a gente tem os seus pares paralelos. E os trapézios? Já os trapézios, eles são quadriláteros que possuem apenas um par dos lados opostos paralelos. Assim, o outro par dos lados não podem ser paralelos, pois o trapézio se tornaria um paralelogramo. Então, eles têm só um par paralelos, o outro não, né? A gente vai ver um vídeo para a gente entender melhor essa questão dos quadriláteros, tá certo? Vamos assistir? Vamos assistir? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, esse é o canal Fãs da Mente, e hoje a nossa aula é sobre quadriláteros. Então, vem comigo! Primeiramente, a definição. Um quadrilátero é todo polígono que possui quatro lados, como todos esses aqui, ó. Dependendo das suas características, eles podem ser classificados como trapézios ou paralelogramos. A característica que diferencia os paralelogramos de outros quadriláteros é o fato de eles terem dois pares de lados paralelos. Vou mostrar um exemplo. Vejam esse paralelogramo. Se você prolongar esses lados aqui, eles nunca se encontram. O mesmo ocorre com esses dois aqui, ó. Portanto, temos dois pares de lados paralelos, como eu havia falado. Então, não são quatro lados paralelos, ok? Os paralelogramos são divididos em retângulos, losangos e quadrados. Vamos ver como acontece essa divisão? Um quadrilátero é um retângulo quando possui quatro ângulos retos, como esse aqui. Seus quatro ângulos internos medem 90 graus. Portanto, ele é classificado como um retângulo. Outro tipo de quadrilátero é o losango. A sua característica especial é que ele possui quatro lados iguais, como esse da figura. Vale lembrar que os ângulos opostos de um losango têm sempre a mesma medida. Ou seja, esse ângulo sempre vai ser igual a esse aqui e esse ângulo sempre vai ser igual a esse. Mas o mais importante de tudo é que todos os lados devem sempre ser iguais. Os quadrados são um tipo especial de paralelogramo, pois eles possuem quatro ângulos retos e quatro lados iguais, como vocês podem ver aqui na figura. Notem que ele possui as características de um retângulo e também as de um losango. Ou seja, o quadrado é a junção dessas duas figuras. Ele é um retângulo e ao mesmo tempo é um losango. Portanto, ele pode ser classificado das duas formas, ok? Os trapézios já são um tipo diferente de quadriláteros, pois eles possuem apenas dois lados paralelos. Os seus outros dois lados são chamados de oblíquos, porque se eles forem prolongados, como eu estou mostrando aqui, eles acabam se cruzando em algum momento. Os lados paralelos de um trapézio são chamados de bases, uma base maior e uma base menor. Os trapézios são divididos em isósceles, escalenos e retângulos, dependendo também das suas características. Vamos ver quais são elas? Os trapézios isósceles possuem os lados oblíquos iguais, ou seja, têm a mesma medida. Como podemos ver aqui na imagem, esse lado é igual a esse lado. Os trapézios escalenos possuem lados oblíquos de tamanhos diferentes, como eu te mostro aqui nessa imagem também. Olha só, esse lado aqui claramente não possui a mesma medida desse outro aqui, né? Então esse trapézio é escaleno. Os trapézios retângulos possuem dois ângulos retos, ou seja, um de seus lados oblíquos é perpendicular à base, formando dois ângulos de 90 graus, como vocês podem ver na imagem. Uma característica super importante dos quadriláteros é que a soma dos seus ângulos internos é sempre igual a 360, então anota aí. Bom, então é isso pessoal. Nossa aula de hoje chegou ao fim. E aí pessoal? Gostaram do videozinho? Ele explicou detalhadamente um pouquinho de cada um deles, né? Então a gente pôde estudar melhor, conhecer melhor, vendo as figuras e entendendo, tá certo? Não esqueça da dicasinha que ela colocou no final, tá certo? E agora no nosso desafio de hoje, o que a gente deve fazer, tia? Presta atenção. Quais dessas figuras são quadriláteros? Quadriláteros a gente viu que são aquelas figuras que têm quatro lados, né? Qual delas são quadriláteros? Então vocês vão prestar atenção, tirar uma foto e brincar. Brinca com seu primo aí, brinca com os amiguinhos, vê quais delas são quadriláteros. Se vocês tiverem alguma dúvida, assiste nossas aulas novamente no YouTube, tá certo? Está lá todas as aulas do TV Educa e Pojuca, elas estão no YouTube. Tá bom? Um beijo grande pra vocês e até a próxima aula.